Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo de vocês, vamos nessa boa beça, vamos na abadição de olhados finais. Vamos fazer uma aceleradinha no contorno, olha o trocado, tudo trocado, é nóis. Baú do tempo, é um baú de dinheiro né, é um baú de dinheiro, olha trocado, dá uma toca, troquei um pouquinho antes dos 24, 25 mil, tá com 24, 26, 26, estava né, já não tenho um pouquinho, troca, bolso de choro da casa que ele não engrossa, ele saiu fino, como de motoboy, ele não vai pra sugerir levar um toner, ce ou louco, a impressora aquele cara tá com um BO, ce ou louco, Eu vou cobrar esse sonho e a dor de cabeça dele O que esse idiota tá fazendo aí? Seu GZ ele virar louco é foda Que é a maior cilindrada, maior segurança e preferida segurada Depois eu acelerar Que é a maior cilindrada, maior segurança e preferida Que é a maior cilindrada, maior segurança e preferida E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL